Coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, Brito. Gente, olha que coisa mais linda, é enorme, caramba. Meu Deus do céu. Mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, eu tô tão apaixonada nesse LED, que eu era capaz de ser parado no moci pra fazer amor com o LED. Só pra ficar piscando por dentro, igual vagalume piscando a bundinha. Oi, o que é isso? O que é que foi? Dá com ciúme, mocia? Que ciúme? Que ciúme? Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Pô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletro doméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na loja, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, mocia? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado, aí decide jogar lata no chão, não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo, eu não posso pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedinte, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não, eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar. Tem direito. Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brite? É hoje que é o primeiro dia do Maico que ele vai fazer aquele negócio da repórter da comunidade. Aí eu aproveitei, falei, ah, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o fútil e o agradável, pronto. Dessa vez tu acertou o ditado, mesmo errando, mesmo errando. Agora tem que dar um jeito desse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos tá tentando, né, moça? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu mamilo, coçado. Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite D&D, que a baiana batizou. Sabe por quê que eu bebo quando você reclama? Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema? Que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moça? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, cara, de que ele só vai procurar emprego. Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça, que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faça a cara não, tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D pra te fazer uma alegria. Olha só, maci, dá mó onda, óculos 3D, vê só. Eu vou ver, cara. Caralho! Eu não passo nem rico, eu tô com incontinência, me pingou todo. Olha lá o chifancé fazendo amor. Caramba, caramba, o macaca tá bem servido, hein? Já eu com essa miséria, né, macia? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega, toma, toma. Pra mim chega, macia do dia, macia. Tá bom. Ó, mãe, que arrasque já farei contigo. Tu tá com essa tosse já tem um tempo, ó, tu tem que ir no médico. É pra médico? Quem que vai pra médico? Ficar uma hora na fila do SUS, pra chegar lá no final, o médico fala, é virose. Pra eu falar, tu pega a virose, tu enfia no teu... Ó. Espera, meu. Se nem eu não tive dinheiro pra pagar plano de saúde, não, British. Tô com dinheiro, não. Ah, não teve pro plano de saúde. Agora, pra comprar televisão, você tinha dinheiro, não é? Prioridade, tá? Prioridade. Eu aproveitar, fazer a doação amanhã. Vai doar sangue, mãe? Que lindo. Não, vou doar meu pulmão. Mais lindo ainda. Você tá louca. Você tá louca. Vai doar o pulmão? A gente precisa do pulmão. Por isso que eu vou doar um. Essa televisão eu comprei graças a isso, macia. Que eu vi uma... Não é falar, hein, pros outros. Que é errado. Que é uma clínica clandestina. Que eles compram órgão. Aí eu vou vender meu pulmão. Aí eu não sei. Falar que ia pagar 450, 500 e 2. Isso é perigoso. O que é perigoso, Moacir? Que perigoso que a gente falar de não garantia. Se o pulmão não tiver bom, eles devolvem. Senhor, eu quero parar de beber. Mas com essas coisas que acontecem aqui em casa, eu vou encher a cara. Tá falando aí de mim? Não, porque se tiver falando, tá perdendo seu tempo, né? Normalmente vi aí, vi você chegar. Mas como é que não me viu, Moacir? Eu sei muito bem o espaço que eu ocupo no universo, entendeu? Olha demais. Tô muito satisfeita com o meu corpo, com o meu peso. Não preciso da tua opinião, não. E não lhe deu satisfações com relação ao meu peso e nem com relação à minha sexualidade, entendeu? Isso só cabe a mim mesma. Claro. É por essas e outras aqui que tem aqui em casa, essas maluquices, é que eu vou beber. Eu vou encher o corpo. Ah, vai beber, Moacir. Eu vou pra rua, vou beber. Novidade. Só tem novo, Moacir. Vai beber, vai beber. Mais uma aquisição, não é não, mãe? Mais uma aquisição supérflua, entendeu? Baseada em materialismo e consumismo exacerbado ao qual estamos mergulhados. Não é verdade? Você tá falando comigo? Claro. Então você traduz para o brasileiro que eu não entendi o que você falou. Tô falando dessa televisão. Essa televisão que eu comprei, comprei com o meu dinheiro, você não tem nada a ver com isso. Porque eu coisei meu pulmão... Oi? Não falei nada. Oi? Eu comprei com o meu dinheiro. Ô, Marraia. Era pra vender um pulmão. Oi? Tu tinha que doar tua língua. O que foi a senhora que parou que comprou a televisão com o dinheiro do pulmão que eu ia pagar pra senhora? E tu tá filha da Geralda agora? Eu não ia falar nada. Eu não sei se te contaram ou não, mãe, mas você precisa do pulmão. Eu não sei se te contaram ou não, porque nós temos dois. Você também tem dois ouvidos, né? Mas não precisa doar um, né? Eu devia doar dois pra não ter que te escutar. Olha aqui, Marraia. O pulmão é meu, Marraia. Eu faço com o meu pulmão o que eu bem entendo é o meu corpo, é as minhas regras. Obrigada. Tá bom? Você que deveria doar teu útero, não tá usando? Não sei porquê, eu quero ter um banho de filho. Um banho de filho? Muitos filhos quero ter. Eu entendo. Olha, vocês estão fazendo uma confusão na minha cabeça já, hein? Ué, inseminação, posso adotar, tem tanta gente sobrando aí no mundo. O que é isso? Na minha época era assim, homem que é homem, fica com homem. A mulher que é mulher, fica com a mulher. Não tinha assim, vai virar a mulher. Ai, mas ó, não. Ah, porque na tua época era lá em colinha, né? Na tua época era ali, ó. Não, até hoje isso daqui ainda rola. Mas sou eu que quero trocar pulmão por televisão? Não, quem é que é esquisito aqui? Quem é que é doente aqui? Não sou eu, não. Desculpa, eu errei. Tô errada, tá bom. Quiser gerar um filho no útero da mamãe? Pode. Porque a mamãe já é mais fácil de sair, porque já tá laciada. O meu penúltimo filho, viu? Falei com o médico, falei, oi, falou assim, oi, dona Graça, ele era grosso. Quando ele fez, apertou a minha mão, reverberou, aí fez um break. Caiu na hora. Aí eu que não sou boba, peguei, né? Tinha ali do artigo de amamentação, já garantiou. Ô, mãe, não vai começar o programa do Maico? Não vai começar o programa do Maico. Eu não posso ir. Qual é mesmo o canal? Qual é mesmo o canal? Qual foi o número que ele falou? Ele falou, ele falou o nome, ele não falou o número, ele falou, é, acho que era o nome, tipo, ah, multishow, ele falou, Liv, Liv, deve ser o nome do canal. Eu não conheço esse canal. É live. Live é TV ao vivo na internet, entendeu? Não é um canal na TV, não é. Ah, então, se é internet, você não vai pegar na TV? Eu comprei a toa essa televisão, Marraia? Sim, pela superficialidade. Agora, não, porque temos uma outra visão. Podemos usar essa TV pra quê? Pra coisas especiais. Objetividade, vamos ser objetiva. Eu perguntei, ou dá ou não dá? Consegue ou não consegue? Tem uma maneira de querer falar as coisas difícil? Tá. Então, como é que é? Dá como? É só ligar esse cabo aqui na TV. O cabo aqui do notebook na TV. Então, liga o notebook na TV. Só um minuto, que não é assim, não. Vou aguardar. Peraí. Ó. Meu Deus! É, a doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito e ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. Aham. É, e doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu, muitas vezes, tenho vontade de doar uma córnea, coisas que não uso. Gente, ó o Maiko, ó o Maiko, gente, ele é a minha cara. O microfone é mais parecido com o Maiko do que você, mãe. Ele parece sim, Marraia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim, vieram gravar o clipe do Michael Jackson aqui na comunidade, aí eu me envolvi, o pai dele era o técnico do Maiko. Aí por isso que eu botei o nome dele, de Maiko Marrone Jackson. Mas tá lá aí, aquilo ali não é... Aquilo ali é a fachada do Canário, gente. Tá. Mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV, eu assisto à vista. Mas aí você iria comprar uma fachada nova pra casa? Eu te conheço. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. Maiko, o mamão tá indo aqui, mamãe. O que que é isso? É o Maiko, menina, dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada, o que que é isso? Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, vai embora, mãe. Trabalhando assim? Com essa brusinha? Com o colo todo aparecendo? Tu sabe que tá frio, depois tu pega uma gripe? Para, mãe. Ô boca, hein? É, tô trilhando pra ficar igual a você. Tá amarrado. Pelo amor de Deus, mãe, vai embora. Eu tô trabalhando, vai embora. Não vou embora, não. Vamos lá. Porque depois que você... Olha, Maiko, depois que você fica gripado, eu sei como é que faz. Porque é a noite inteira, moço. Vai botar termômetro, vai ver febre. E o termômetro não é na axila, não, porque não é a melhor temperatura que vê. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá. Aí vem a temperatura interna, a temperatura interna. Para, mãe, eu tô ao vivo. Tem um monte de gente assistindo meu programa agora. Mentira que tá ao vivo. Calma aí que tá ao vivo. Oi, tudo bom, gente? É, desculpa, eu não tô... Eu fiz até a escova. Vou até soltar o cabelo pra... Não precisa, dona Graça. Tudo bom? Tudo bem. Então, olha aqui, eu só não botei branche e tá começando a chover. Vamos pra dentro, porque a escova vai encolher tudo. Vambora, vai. Para, mãe! Tô mandando pra ir pra dentro?